E aí quem fala que é o Renan, você está no Megascópio e hoje vamos conversar um pouco sobre um jogo de cartas bastante diferente chamado Ancient Enemy. O jogo foi distribuído e desenvolvido pela Grey Alien Games e foi lançado no dia 9 de abril para PC via Steam. No game, acordamos na pele de um mago que está perdido em uma terra devastada. Ao explorar o local, nós nos deparamos com diversos inimigos na busca por derrotar o responsável por toda essa devastação. No jogo, usamos um mapa para navegar entre as fases, sendo ele composto por 11 níveis e cada um deles com uma quantidade média de 10 desafios. Para passar de um nível devemos chegar até o final do mapa, porém, não é necessário cumprir todas as fases, pois é possível escolher uma rota e segui-la. Entretanto, é aconselhável explorar todos os pontos para pegar itens que ajudarão nas batalhas, mesmo que a exploração toda seja um pouco cansativa devido à repetição. O jogador pode variar em três dificuldades de jogo. Na primeira delas, a vida do personagem volta automaticamente com um valor total ao final da fase. No modo normal, a vida não se regenera até o final do nível e ao morrer é reiniciada a batalha com a quantidade de vida anterior. Já no modo mais difícil, a vida não se regenera automaticamente em nenhum momento e a morte do personagem é permanente. Assim, o jogo oferece três níveis de desafio que podem atrair diferentes tipos de jogadores que buscam diferentes experiências. Mas agora, falando um pouco do visual, os gráficos são bons e apresentam um ótimo design de personagens. Os monstros que enfrentamos são visualmente atrativos e passam um sentimento de ameaça, inclusive com diferentes habilidades e formas de se combater. Entretanto, o layout de encontros deixa a desejar, não por ser estático, mas sim por se repetir com uma frequência alta e não ser diferenciado de acordo com a região em que o personagem se encontra. Falando um pouco da gameplay, toda a mecânica de batalhas do game gira em torno de cartas. Basicamente, temos as cartas de combo, que são numeradas de 0 a 1, carta coringa e uma carta de poder que funciona para ativar uma das habilidades. Os outros tipos de cartas descrevem equipamentos como feitiços, habilidades passivas, ativas, consumíveis, ataque corpo a corpo e defesa. Desta forma, antes do embate, escolhemos o conjunto de cartas que irá descrever as habilidades do nosso personagem. A combinação das cartas resultam na construção de combos que trazem bônus na utilização das habilidades e também na geração de pontos que serão gastos ao final do nível. Com o avançar do jogo, novos recursos como cartas que precisam ser desbloqueadas como itens são adicionados aos puzzles e batalhas. Tal adição aumenta a complexidade e passa a exigir mais planejamento do jogador. Como já dito anteriormente, as batalhas podem ser divididas entre puzzles e confrontos. Em ambos os casos, as cartas numeradas também possuem cores, sendo elas azul cartas de carregamento de defesa, laranja cartas de mágica e amarelo as cartas que representam ataque corpo a corpo. Porém, na resolução dos puzzles, as cores têm menor impacto, pois é considerada somente a combinação numérica. Já nos confrontos, as cartas carregam o tipo de ação relacionada às suas cores e permitem causar ou prevenir danos. Como já comentado, ao final dos níveis, é possível utilizar os pontos ganhos para comprar itens e escolher qual a direção da árvore de habilidades. Nela, é possível aumentar o valor do dano e outros bônus do personagem. O funcionamento dos turnos também é um diferencial do jogo, pois ambos, o jogador e o NPC, jogam juntos construindo seus combos, carregando habilidades e manipulando o campo. Após não haver mais como mexer no campo ou caso o jogador queira ativar alguma habilidade, o turno entra em fase de batalha e define-se os danos e pontos que serão utilizados para a defesa. Anciente Enemy surpreende na simplicidade de sua linha de play em comparação à complexidade que pode alcançar com o avançar do jogo. A escolha de que equipamento levar para a batalha depende de uma análise do oponente para alcançar o melhor desempenho e não sair em desvantagem, podendo essa escolha ser feita antes de cada confronto. Com somente duas formas de batalha, os incrementos para alcançar as cartas do tabuleiro colocam uma camada de desafio a mais e traz maior variedade, o visual do game é agradável, suas mecânicas funcionam e vale bastante a pena experimentar. Bom, é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido essa review de Anciente Enemy. Para vocês conferirem a review escrita, acessem omegascópio.com.br, o link do site estará na descrição. E também se inscrevam aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações, dê um joinha que ajuda bastante a nossa divulgação e na descrição, além do link do site, você também encontra o link para as nossas outras redes sociais, assim como para a nossa campanha no Padrim. Para você que curte o nosso conteúdo e quer nos apoiar financeiramente. E nos comentários, fala aí se você já jogou Anciente Enemy, se você ficou com vontade de jogar, o que você achou. E sugestões para temáticas dos futuros vídeos são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.